Olá gente boa, tudo de aí com você? Eu espero que sim, sou Marcelo Barros e você está no canal Recanto Oliva Comunicação e Cultura No conteúdo de hoje eu te trago para mais um dia a dia na roça, dessa vez no contentamento dos avelinos Solta a vinheta e vamos ao vídeo Eu tenho que abrir a porteira Tu vai? Ó, o interior é desse jeito, tem que abrir a canção Ó gente boa O dia a dia do Homem da Roça é desse jeito A tarde, 4 e 13 da tarde Só usar um quente de rachar no Piauí Estão tirando muda de capim Capim Curumim É quem sabe porque nessa semana eu vou estar arrimado de ir para os mantos aí no rio Eu vou fazer uma festa semana agora, aqui para sábado Eu vou fazer uma travessão ali e aí eu vou entrar aqui Eu vou... Rapaz, eu vou me cadastrar ali Capim Curumim Capim Curumim A minha, essa minha aí eu estou pensando que vai falhar muito a rola Eu plantei na semana passada Depois dele pega não, mas ele está pegando enjoadinho É E aí eu plantei com o esteiro Aí esquenta já O esteiro esquenta demais, né? Esquenta Mas já está no ponto, não é? É a muda mesmo É para a raizada e plantar um bocado, não dá não? Corta aí que eu vou buscar o carrinho, para nós arranharmos o carrinho Ele vai plantar um bocado Fazer um bocado de cofre Ele quer meu serviço? Agora ele tem serviço O David está dizendo aqui que o Sid Esse aqui que está criando o carrinho Está querendo meu serviço Agora ele tem Agora ele achou Que está plantando essa montoeira aqui de muda É a gestão Olha gente, uma paisagem aqui Olha que legal Propriedade linda, viu? Lindo, 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 lindo Aqui é a propriedade do seu alvimar Transportar o bicho no carrinho É isso aqui É para sair não, filho? Puxa Eu vou cortar ela Só dar para o raconteiro Tem facão Ela só sai só assim Eu já cortei ela lá no início Aqui é a leofema Leofema, né? É Que é o bicho de combi Eu passei 50 minutos Quanto a cimenta Só a mudinha mesmo Legal Eu tirei a cimenta Aí comprei aquele saquinho lá Aí é a muda, Sid É, a muda Você está de primeira Tu corta ela no meio, né? Vamos lá Aqui, ó Tu pode Tu pode aparar ela aqui Aquelas pessoas que eu vou nascer Eu botei o jeito que estava lá Não cortei não Aqui, ó Não, aquelas lá Porque era a muda mesmo Tu corta bem aqui, ó Viu? Agora é só o oi Que capim é esse aí? Capim curumim Curumim? É Capim curumim Tem uma variante Que capim aqui Falei, então, os cabos todos doidos Falei, no final de semana Eu vim, eu vou pular o pulinho, ó Não, acho que eu vou pular em cima Comprar uma carne de pulinho Eu vou pular o pulinho É uma coisa linda O interior é bacana demais É benção É tomate aqui, ó A alface Couve Mamão Tem tudo Ó, no interiorzão Ó o que é que tem ali na parede O ar-condicionado Pensando no que, meu amigo? Desse modelo, viu? Agora, olha essas imagens, viu? Ó Que espetáculo Que coisa linda, viu? Lindo demais, viu? Ó É o recanto É o recanto Tanto o Alibá Comunicação e Cultura é evidenciando o dia a dia do homem do campo Olha que animais bonitos Lindo, viu? Utilitáriozinho bom demais aqui, viu? Ajuda um carro assim pra roça É o ideal, viu? E aí muitas mudas, viu? E vai pegar mais, ó Acabou tão animado É o chiqueiro das cabras Coisa linda Olha que pai de chiqueiro bonito Ah, vida na roça, viu? Eles gostam aí, ó Lindo Rapaz, que espetáculo Ó, os cabras terminaram de colher Ah, muda Aí tu vai plantar na tua propriedade também, né? Vou plantar também Pronto É, que eles vão dividir pra duas propriedades E aí, ó Coisa linda mesmo Isso aqui é dor demais, né? Aqui é porque ela tá nova Ó, os produtores rurais com várias sandalias entre si Bacana, viu? É espetacular, gente Coisa bacana, viu? Bacana Lindo, 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 lindo A gente fica até sem palavras só de escrever, viu? Dia a dia do homem da roça Gente boa Muito obrigado por estar aqui no Recanto Olibar Comunicação e Cultura Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos Eu super agradeço Nosso canalzinho está crescendo Hoje, conteúdo especial Dia a dia na roça Te trouxe para conhecer aqui um pouco de uma propriedade No contentamento dos avelinos Na zona rural de Oeiras, Piauí Show de bolota demais aqui, viu? Fortíssimo abraço Deus continua abençoando você E que abundantemente E até no nosso próximo conteúdo Se Deus nos permitir Tchau Tchau